As empresas, os gestores acham que colocar um cara que nunca vendeu o que ele tinha que vender e treinar ele durante um tempo, um período, principalmente os primeiros 15 dias e botar ele pra rua achando que ele vai vender, esqueça! Esqueça! Uma rampagem de um vendedor, uma rampagem é quando você admite que ele vai alcançar o 100% da meta em X tempo ela acontece no mínimo em 90 dias, dependendo do teu business. Então não faça essa loucura de achar que o cara vai sair vendendo porque você queima, às vezes, um excelente vendedor futuro o cara que daqui a 6 meses vai estar explodindo Ah, eu não tenho todo esse tempo do mundo pra esperar Então você não sabe gerenciar seu time, porque não tem milagre Até eu falo o seguinte, pra você não correr esse risco, contrate 24 horas vendedores pra você trabalhar bem aqueles que estão chegando agora, não dependendo do resultado deles E aí Tchau! 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 Tchau!